E ontem um decreto do governador Ronaldo Caiado proibiu a entrada de ônibus e aviões que venham de outros estados a partir de terça-feira. Mas hoje o presidente Jair Bolsonaro publicou uma medida provisória que estabelece regras nacionais para o fechamento de aeroportos e rodovias federais. Vamos ao vivo lá para o Palácio das Esmeraldas. Quem está lá é a repórter Suelen Reis. Ela vai conversar ao vivo com o governador Ronaldo Caiado. Boa noite, Suelen. As medidas de restrições, elas vão permanecer? Boa noite pra você, Anderson. Boa noite a todos. O novo decreto do governador Ronaldo Caiado amplia as medidas de restrição pra evitar a disseminação do novo coronavírus aqui em Goiás. Essas medidas estão previstas aí pra vigorar até o dia 4 de abril. Entre elas, a suspensão das viagens de avião e também das viagens de ônibus interestaduais. Ocorre que essa medida provisória, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, diz que a competência pra legislar sobre essas questões é do governo federal e não dos governos estaduais. Governador Ronaldo Caiado, muito boa noite pro senhor. Diante dessa determinação, dessa medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, o governo do estado deve manter as medidas anteriormente adotadas? Nós não estamos de maneira nenhuma desrespeitando a decisão pelo fato, primeiro, que a Constituição Brasileira é bem clara. A Constituição Brasileira diz lá no seu artigo 24, aonde compete a legislação concorrente do presidente, governador e do Distrito Federal. Então, o artigo 24, ele respalda as nossas ações. E no inciso 12, especificamente, é lá na área de saúde. Então, cabe a nós, neste momento, diante do quadro que nós estamos vivendo, e, modéstia à parte, aí, como médico que sou, como governador do estado, responsável pela saúde e pela vida do meu povo, As minhas decisões, elas não extrapolam de maneira nenhuma aquilo que a Constituição Federal me dá como capacidade de legislar. Então, nós manteremos essa limitação no sentido de preservar a área da segurança, da saúde e de toda a área alimentar. Então, fora isso, as restrições, elas serão mantidas por uma prerrogativa constitucional que nós temos. Eu gostaria de falar, governador, sobre uma outra grande preocupação sua, que é em relação às cidades do entorno de Brasília, onde há uma grande circulação entre pessoas entre as cidades goianas que ficam no entorno, e Brasília, onde já existe aí a transmissão comunitária do coronavírus. Que medidas vão ser adotadas especificamente no entorno de Brasília para conter o avanço da Covid-19? É importante que seja dito que Brasília está sendo muito penalizada. Brasília recebe as pessoas do Brasil inteiro, recebem também de outros países, pelo aeroporto internacional que lá tem, e com isso nós vimos, nesses últimos dias, um acréscimo muito grande do número de contaminados pelo coronavírus. Ora, eu fiz um pronunciamento há pouco em rede de rádios na região do entorno, pedindo que as pessoas realmente, que não sejam aquelas que estão na área da limpeza hospitalar, na área realmente de saúde, na área de segurança pública, que evitem ir a Brasília, porque uma pessoa indo a Brasília, está certo, se contaminando, vindo para o entorno, nós sabemos da fragilidade da estrutura hospitalar da região. Então nós temos que ter os primeiros cuidados. Estou tratando com os prefeitos, recebi o telefonema do general Negrais, que é responsável por toda essa área, comentei com ele a necessidade de nós esclarecermos a população, comentei também com o general Mário a possibilidade de nós avançarmos no hospital de campanha para também atendermos as pessoas ali como um primeiro atendimento. Estou tentando buscar junto aos hospitais privados e aqueles hospitais municipais a estrutura mínima para nós podermos atender os primeiros casos, com os primeiros sintomas de coronavírus. Essa tem sido a nossa atuação. Para deixar claro para as pessoas que nos assistem nesse momento, então somente atividades essenciais funcionando aqui no estado de Goiás para evitar cada vez mais o avanço desse vírus. Só isso, gente. E nós precisamos de entender que nós vamos dar às pessoas mais carentes, humildes, que ficaram desempregadas, vamos trabalhar com toda a ação junto ao VG, o Sistema S, todos aqueles que estão de uma certa maneira também coletando ali alimentos, para distribuir a essas pessoas. Vamos manter a calma. Mas quanto menos nós tivermos a circulação de pessoas, menos casos nós teremos. Nós estamos preparando a isso bem antes. Então eu espero que Goiás, se nós suprirmos essas regiões de maior risco em torno de Brasília e grandes aglomerados no entorno de Goiânia, nós podemos dar o bom exemplo e poder ter aqui os melhores resultados. Muito obrigada, governador Ronaldo Caiado. A gente segue acompanhando todas as medidas que estão sendo adotadas aqui em Goiás para evitar a disseminação do coronavírus. Eu volto com você, Anderson. Suelen, reforçando a necessidade que todo mundo tem que seguir essas orientações, sim, não é por favor ao governo, não. É por uma preservação da vida de todos nós. Obrigado, obrigado, governador Ronaldo Caiado também. Obrigado, galera.